Há 40 anos, a Corpus vem trabalhando sempre pensando na sua segurança. Por isso, seu serviço de rastreamento é líder absoluto na recuperação de motos e veículos roubados. Seu veículo é rastreado 24 horas por dia, reduzindo riscos e garantindo mais segurança e tranquilidade para você. É proteção para você e para seu patrimônio mais valioso, sua família, e custa bem menos do que você imagina. Corpus, há 40 anos, quem tem está seguro. Corpus, há 40 anos, quem tem está seguro.